Salve, salve família, iniciando mais um vídeo aqui, pessoal A parada até caiu aqui, que isso Então família, iniciando mais um vídeo aqui no meu canal, daqui jeitão, mano Hoje eu vou estar trazendo um vídeo aqui, ó, a loucura praticamente, né mano Eu fui indo na farmácia, comprei pó descololante oxigenado, mano É, 40 É, a parada é essa aqui, mano, o bagulho é o seguinte Se eu usei essa parada uma vez pra descololar meu cabelo, mano E hoje eu vou estar usando de novo, tá ligado Aí a Tainá vai estar fazendo comigo, mano Você sabe como é que ela gosta de fazer merda comigo A bem que você já tá ligado, mano O que vocês acham? Que vai ficar bom? Da ideia, acho que vai ficar meio loiro, sei lá, mano Que porra é essa que vai ficar Então já olho antes e depois vai olhar daqui a pouco, filho Daqui jeitão Eu vou posicionar a câmera aqui E volto com vocês, mano Porque a Tainá já tá doidinha querendo pintar meus cachos, mano Exato Aí eu vou deixar a câmera ali pra vocês verem, mano Acho que vai ficar da hora Então, família, já tô aborando aqui, mano Já fiz a paradinha daqui o modelo Não vou pegar pra vocês verem, mano Depois a água selenada e o pó descololante Tô mexendo aqui daqui o modelo, mano Nossa, cheio de gama que tem na frente aqui, mano Nossa, que eu fiz pra vocês, viu Mas eu vou começar a aplicar aqui O bagulho até lá foi pra sua fibra dormindo Lá já foi Aqui em cima da pia, se caiu alguma coisa, caiu aqui na pia, né Meu parceirinho Já começou a queimar meu corpo Aqui em cima da pia, se caiu aqui na pia, se caiu aqui na pia, se caiu aqui na pia Mano Mano Já começou a queimar já, tipo Se a tainá tivesse que me ajudar, mano Sozinho, que vai dar muita coisa boa, não Sozinho, que vai dar muita coisa boa, não Sozinho, que vai dar muita coisa boa, não Sozinho, que vai dar muita coisa boa Comua, que vai sair Escutou a luz Descubou a luz Descubou a luz Vamos morrer E aí Você é o muy da casa, né Comer, olha Amanhã eu vou lá para botar treinar, após oito horas. Da manhã? É. Por que? Ah, vou passar o que eu tenho que receber. Lá tem um café na bateria. Ele também tem, você está com medo de ir lá. Aí na segunda eu vim para cá e na terça feriado, vamos tomar um alho de cerveja e tal. Terça feriado? É, graças a Deus. Por isso que eu vou para pichar. Segunda de trabalho? Segunda de trabalho. Qual o segundo? Segunda ele vai ter greve. Greve de caminhoneiro? Ah, vou lá. Não tem nada. Só o filho no quarto aí. Não, terça feriado. Para você ver, segundo eu não vou fazer bosta nenhuma. Porque ela vai dizer dormindo no caminhão. Na terça feriado, na quarta greve geral. Greve de que? Vai ter? Vai. Verdade. Pois, você deveria estar louco. Escreve? Que que é? Escreve o celular pegado, vai kilometres. O que é isso? 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 O que é isso?